Em Rolim de Moura, interior de Rondônia, foi registrado um acidente fatal com duas vítimas na região central do município. A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo de passeio. O fato aconteceu aqui no cruzamento da avenida João Pessoa com a rua Barão de Melgaço. Com o impacto, o casal foi lançado ao chão. Mediante a situação, o corpo de bombeiros foi acionado. Chegou a encaminhar o casal até a unidade de pronto-atendimento, a UPA. Mas devido à gravidade dos ferimentos, eles não resistiram e foram a óbito. De acordo com as informações de testemunhas, o motorista do veículo seguia pela rua Barão de Melgaço, sentido ao centro. Quando ocorreu a colisão com um casal que seguia em uma motocicleta pela avenida João Pessoa, sentido à prefeitura municipal. A polícia militar e a polícia técnica compareceram ao local. E o casal foi identificado como Onofre Cantalisto de Melo, de 70 anos. E Elisabeth Ossuna de Melo, de 69 anos. Os dois eram moradores da linha 156, quilômetro 8, lado norte, no município de Novo Horizonte do Oeste.